Oi gente, tudo bem com vocês? Cláudia aqui e Maria aqui. Estou sem vergonha. Eu estou na pegada de fazer bolsinhas necessaires e tudo, só que hoje eu quero fazer com retalhos, porque realmente é a minha paixão trabalhar com retalhos. E também, né, está chegando o Natal e a gente precisa aproveitar essa oportunidade e vamos fazer, né, nosso trabalho. Eu já estou fazendo os meus. Então, aqui, gente, para começar, eu tenho uma base de tecido, qualquer tecido, até emendei, porque eu não tinha um inteiro, na medida de 25 por 29. E eu tenho aqui vários retalhinhos, eu escolhi na cor verde e bege, né? Então, agora é só costurar. Vamos fazer uma bolsinha bem bonitinha, quero dar essa ideia para vocês. Então, a gente começa aqui. Eu vou levar vocês para a máquina, que eu acho que é melhor. Vamos lá. Tchau. 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 Aqui, gente, já terminei o bordado. Eu fiz só esses. E como esse daqui vai ser uma bolsinha, né, com zíper, ah, uma coisa antes, eu usei lã para bordar, tá? Aqui no rosa não, foi linha, mas esses aqui eu usei lã, viu? Dá para bordar também com lã, nada de desculpa que não tem material, alguma coisa a gente sempre tem. E a lã tem, são quatro fios, né? Eu peguei só um para caber dentro da minha agulha, no buraquinho da agulha, e usei assim, tá? E ficou bem assim, bem grossinho, eu gosto do efeito que dá. Aqui no vermelho também, ó. Então, vai ser uma bolsinha. Aqui está o forro que eu vou usar, e será assim. E aqui está o zíper. Vejam que eu não vou usar um estruturador, uma manta nesse trabalho. Por quê? Porque aqui já está grosso, tem duas camadas de tecido, e tecido sobre tecido, costurando, vai ficando bem grosso. E também, o forro, eu estou usando esse tecido, é de estofado, tá? Então, ele é bem grossinho também. Então, que vai me ajudar a estruturar a minha bolsinha. O que eu vou fazer agora? Vou pegar o zíper, frente com frente aqui, com o trabalho. E o forro, frente com frente, com o trabalho também. Então, é só alfinetar e passar na máquina. Passo a costura com o pezinho de zíper. 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 Amém. 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 Pronto, gente, bolsinha pronta. Gostaram? Coloquei um tassel aqui que eu mesmo fiz de linha, pra ficar diferente, né? Aqui a parte de trás. Ficou bem espaçosa, você pode guardar o quê aqui? Óculos, pasta de dente, com escovas de dente, pode guardar um pente, uma maquiagem, qualquer coisa. Até mesmo uma bolsinha pra pôr as suas coisas de costura, né? Colocar sua tesoura, dente, sua linha. Tanto faz. Se é uma bolsinha multiuso, você usa pra o que você quiser. Vocês gostaram? Se gostaram, deixa um like aqui pra mim e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! 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 Tchau!